Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês os lançamentos mês de outubro. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a palavra do rock para todos. Toda quinta, às sete da noite, tem vídeos novos aqui no canal Vlog Rock. E vamos para os lançamentos. O mês de outubro teve diversos lançamentos. Vale a pena você ficar até o final desse vídeo para acompanhar todos que vamos citar aqui. O primeiro lançamento do mês de outubro, X-King Alexandria, com o álbum See What's On The Side. Já fazia um tempinho que eles não lançavam nada. Podemos dizer que é uma banda da Nova Safra, que tem uma parcela de fãs fiéis que curte o som dessa excelente banda em mais um novo disco. Para quem curte black metal, o Slaved está lançando um EP chamado Caravans To The Out Worlds. Para quem curte o peso e o som do Slaved, um excelente material. Saindo do black metal, vamos para o rock progressivo. O Yes acaba de lançar neste mês de outubro o seu novo trabalho de estúdio, sem o lendário vocalista John Anderson. Estamos falando do disco duplo, que se chama The Cast, novo álbum do Yes. Para quem curte um rock progressivo, a banda continua firme e forte com o seu som. Um excelente álbum. E um dos álbuns mais aguardados do ano de 2021, sem sombra de dúvida, é o álbum do Kiki Priest, Sermons of the Signer, que marca o retorno do guitarrista Kikindong, que trouxe também Tim Ripper para os vocais e o ex-batera do Judas também. E que álbum excelente. Heavy Metal de primeira provando que essa banda é uma continuação do Judas Priest ali com o Tim Ripper. Podemos dizer que é o disco que o Tim Ripper deveria ter gravado no Judas Priest. Porque os dois discos que o Tim Ripper gravou no Judas, são discos que trazem uma sonoridade moderna. O Kiki Priest traz a sonoridade clássica do Judas com o Tim Ripper nos vocais. Entra fácil fácil no meu top 10 de melhores álbuns do ano. Tem diversos videoclipes no YouTube. Vale a pena ouvir e curtir o som dos ex-integrantes do Judas Priest. Temos uma excelente continuação do Judas na perspectiva do Kiki Priest e do Tim Ripper. O nome da banda poderia ser um pouco melhor, mas o álbum é excelente. E o lendário Ministry está lançando o seu novo disco para quem curte metal industrial. Moral, higiene é o novo disco do Ministry. Um álbum para fã nenhum botar defeito. Saindo do rock industrial, vamos para o hard rock. A banda sueca Eclipse está lançando o seu oitavo álbum de estúdio. O álbum se chama Wigged. E o que temos aqui é um mais do mesmo. Isso mesmo. Aquele hard rock que só o Eclipse sabe fazer. Eric T. Marson mandando ver nos vocais e nas guitarras. É mais um álbum. Se você gostou dos últimos álbuns do Eclipse, esse aqui é mais um que vale a pena ter e ouvir. É o oitavo álbum de estúdio da banda. Para quem curte música instrumental, o ex-guitarrista do Ozzy e também a guitarrista do Firewind. Estamos falando de Guns G. Está lançando mais um disco solo. Disco solo instrumental muito bacana. O álbum se chama Quantum Leap. E para quem curte uma sonoridade moderna, temos o novo disco do Trivion. In the Cult of the Dragon. Para quem curte aquela sonoridade moderna, aquele metalcore com aqueles vocais limpos, misturado com culturais. Para quem curte este tipo de sonoridade, o Trivion é a banda certa e eles estão com um novo álbum. E quem lembra do lendário Alcatroz? Banda lá dos anos 80, com o ex-vocalista do Raybon, Garra Bonnet. O Alcatroz revelou Ingle Malmsten no seu primeiro álbum de estúdio. E o Steve Vai no segundo trabalho de estúdio. Porém, no terceiro álbum, eles acabaram não fazendo sucesso. A banda acabou entrando no hiato. Ficaram mais de 30 anos sem se reunir, sem gravar material novo. Até que em 2020, eles retomaram as atividades. Lançaram o quarto trabalho de estúdio, o que é bem interessante. Porém, o cara Bonnet, a voz do Alcatroz, acabou deixando a banda. E em seu lugar entrou um outro ex-vocalista do Raybon. Estamos falando de Dog White. Dog White é o novo vocalista do Alcatroz. E esse é o novo trabalho da banda Alcatroz 5. Isso mesmo. Quinto trabalho de estúdio do Alcatroz. Tá boa. Temos aqui um excelente trabalho, onde Dog White não decepciona. Manda muito bem nos focais. Porém, aquela essência do Alcatroz com Garra Bonnet, a gente não encontra por aqui. É um bom disco de heavy metal, mais longe dos clássicos oitentistas. E Tom Morello, guitarrista do Regions Guns The Machine, Wide Slave, está lançando mais um disco solo. The Atlas Underground Fire. Destaque para o dueto. Realizado ali com Bruce Spring. Excelente faixa. E pra quem curtiu o trabalho anterior dele, tá aí mais outro trabalho de Tom Morello. Quem curte John Bush, ex-vocalista do Antrax. Atualmente ele segue com a sua primeira banda, a Morehead Science. Está lançando um excelente disco ao vivo chamado Symbol of Salvation. Live Album. Excelente repertório. Excelente clássico. A banda está afiadíssima. Vale a pena ter e ouvir esse excelente disco ao vivo. E pra quem curte Rony Romero, o arroz de festa europeu, que está em diversas bandas. Sua banda principal, Lords of Black, está lançando um novo disco, o Alchemy of Souls, parte 2. Uma continuação do disco anterior, esse novo disco do Lords of Black está excelente. Rony Romero é o atual vocalista do Raybon, já fez parte do Vanderbergh e de inúmeros outros projetos. Ele está em todas. E aonde ele passa, deixa ótimos registros. Mas o Lords of Black é a sua banda principal e está lançando o seu novo trabalho de estúdio. Atenção, selos do Brasil. Que tal lançar nacional esse novo disco do Lords of Black? Excelente lançamento. Excelente disco. Vale a pena arriscar. Ótimo álbum pra quem curte Rev Metal. Voltando para o Black Metal, temos o novo disco do Credo Filt. Existente e Sfutli. Quem gostou do disco anterior, quem curte a pegada atual, lembrando que só sobrou o Danny Filt da formação clássica ou da formação original, o Credo Filt vai lançando discos regulamente. Praticamente ano sim ano não, a banda está trazendo material novo. E pra quem curtiu os últimos trabalhos, eu particularmente curto a banda só até o Tonograph de 2007. De lá pra cá não sou chegado no material que a banda vem fazendo. Porém, sempre que lança algo, eu vou ouvindo. É uma banda que está aí na ativa já há muitos anos. Tem uma legião de fãs e seguidores. Merece respeito. E está lançando aí mais um grande álbum. Claro, pra quem curte os últimos trabalhos do Credo Filt. E agora vamos falar do novo disco do Dream Theater. O Evil From The Top Of The World. Dessa vez a banda volta a arriscar em músicas longas, complexas. O álbum possui sete faixas. A última faixa do disco tem duração de 20 minutos. É um disco que vocês vão demorar seis meses para poder ouvir por completo. Brincadeiras à partes. Um excelente álbum. Claro que eu ainda prefiro o anterior. Mas a banda, neste novo trabalho, está mandando muito bem. Pra quem curte o prog metal, curte músicas longas. O novo trabalho de Dream Theater está aí. Vale a pena ouvir. Pra quem curte o som pesado. Teu novo disco do Massacre. O Ressurgezense. Excelente álbum. Pra quem procura peso no som. E para fãs de Motoclue, 6IM. Está lançando uma coletânea chamada Hits. Com os principais hits da carreira. Quem curte a carreira solo de Udo. Ex-vocalista do Acept está lançando o novo disco. Dessa vez ele ataca com o álbum Game Over. Mantendo a mesma linha, a mesma pegada dos discos anteriores. Achei esse disco um pouco abaixo do Steel Factory. Porém, mantém aquela mesma linha. São 17 faixas na versão japonesa. Nas demais versões, 16 faixas. Tem bastante música. O Udo mantendo aquela essência que ele conquistou lá no Acept em mais um novo disco. De bandas da Nova Safra, temos o novo disco do Bad Wolves. De Monsters. Também da Nova Safra, Best in Black. Com o álbum Darkly Connection. E para os fãs de L.C. Chainsy. Terceiro álbum de estúdio de Jerry Cantrell. Com o álbum Brigitte. Vale a pena ouvir a carreira solo. Vale a pena ouvir os dois primeiros discos solos do Jerry Cantrell. Na linha do L.C. Chainsy. Se é fã de L.C. Chainsy, vai atrás da carreira solo do Jerry Cantrell. Excelente. Sensacional. E temos também o novo disco de John Fiverr. O álbum Sinner. Quem passa, vivo? Quem passa? E mais uma banda da Nova Safra. Lançando o seu quarto trabalho de estúdio. Inclusive, esse disco vai sair nacional. Estamos falando da banda Lúcifer. Vale a pena ouvir a discografia dessa banda. Você não conhece o Lúcifer? Vocês não sabem o que estão perdendo. Uma excelente banda da Nova Safra. Com uma excelente vocalista. Sonzeira. E o novo disco. Não deixa a desejar. É tão bom quanto os demais. E para aqueles que curtem um som moderno. Novo disco do Mastodon. Osh Head and the Green. É uma banda que eu particularmente não curto. Mas tem o respeito e a admiração. E eles têm uma grande parcela de fãs. Quem tem a mente aberta curte sons mais modernos. O Mastodon está aí. É uma banda que está trazendo mais um grande disco em sua discografia. Seguimos com os lançamentos. Novo disco solo de Joy Bonamassa. Times Clock. O excelente guitarrista Joy Bonamassa. E sua vasta discografia solo. Que vale a pena ter e ouvir. Em um novo disco de Inéditas. Excelente trabalho desse guitarrista. Que também é vocalista. Manda muito bem seus discos solos. Joy Bonamassa. Vale a pena ouvir. Box comemorativo de 25 anos. Desse lendário disco. Que foi lançado em meados de 1997. David Coverday, Whitesnake. E o álbum Restless Hurt. Edição Deluxe de 25 anos. É um box. Contendo 4 CDs. E uma edição luxuosa. Para celebrar os 25 anos. Deste álbum. O David Coverday tem feito isso nos últimos anos. Lançando e relançando todo o acervo do Whitesnake. Contendo diversos bônus. São versões ao vivo. São takes. Demos. Instrumentais. Enfim. Vale a pena para quem é fã. E colecionador do Whitesnake. Ter este item. Porque é muito caprichado esses box. Inclusive o David Coverday em seu canal oficial no Youtube. Ele faz até um box. Mostrando essas edições. Explicando o que vem em cada item. Vale a pena ter. E ouvir. Já está disponível nas plataformas. Para escutar todo o material. Dos 4 discos desse relançamento. E para quem curte o Limbiscuit. Eles estão lançando um novo disco. Steel. Skooks. É o novo trabalho de inéditas da banda. Para quem achava que a banda estava parada. Banda que teve muito destaque ali no começo dos anos 2000. Eles continuam na ativa. Mais fortes do que nunca. Em turnês. Em inúmeros shows. E claro. Agora com o seu novo disco. E olha. Vale a pena parar para ouvir esse disco. Claro. Para quem curte. O som do Limbiscuit. Porque neste novo disco. A banda está mandando muito bem. E fechando os lançamentos do mês de outubro. O novo disco dos alemões. On the Wide. Blood on Blood. Os piratas atacam novamente. Uma pena que essa banda não faz turnê mundial. Já que o vocalista tem medo de avião. É um homem muito bem sucedido. Não precisa fazer turnês. A banda se reúne de vez. E quando? Para tocar no Vakim. E fazer pouquíssimas datas. Lá pela Europa. Em países próximos. Já tentaram trazer para a América do Sul. Já tentaram trazer para o Chile. Até mesmo para o Brasil. Mas o cachê dos caras é muito caro. Já disseram que para trazer o On the Wide para a América do Sul. O valor que eles iriam gastar. Daria para trazer o Iron Maiden. Quatro vezes para o Brasil. E olha que o cachê do Iron Maiden é em torno de um milhão. Então dificilmente o Run and Ride virar o Brasil. Porém o novo disco. Eles não decepcionam. Eles tem uma discografia impecável. Não tem disco ruim. E nesse novo álbum. Eles continuam mantendo aquela mesma pegada. Com aquele heavy metal de qualidade. Eles não decepcionam. Em mais um grande disco. Vida longa ao On the Wide. Vida longa a todas essas bandas. Que mantém o rock vivo. E que cala a boca daqueles que falam que o rock morreu. Olha a quantidade de lançamentos só no mês de outubro. E olha que aqui a gente só falou dos principais. Se faltou algum lançamento. Utilize os comentários. Seta pra gente quais os outros lançamentos do mês de outubro. Que tiveram além desses que a gente citou. Agradeço a vocês que fielmente. Desde o mês de janeiro de 2021. Vem acompanhando os vídeos do quadro Descomentando Lançamentos. Porque a nossa missão é apresentar para vocês bandas novas. E despertar o lado curioso de vocês. Com os novos álbuns. Com as novas bandas. Porque tantas bandas novas. Quantas bandas antigas. Continuam produzindo. Continuam lançando discos inéditas. Discos ao vivo. Não para. Mais de mil lançamentos só neste ano de 2021. Isso mesmo. Mais de mil lançamentos. Então galera. Corra atrás. O que a gente mostra é o básico do básico. Corra atrás. Mais de mil lançamentos. O rock não morreu. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Aguardo vocês no próximo mês. Com mais um Descomentando Lançamentos. Obrigado. Até a próxima. Valeu.